Há alguns meses atrás eu recebi aqui na clínica um cliente que veio com um filhotezinho de capivara. A capivara é o maior roedor do mundo e é muito abundante na nossa região. Eles vivem principalmente próximo à água. Qualquer barulho, eles pegam, se escondem, mergulham e eles são providos, o crânio, a cabeça, as orelhas são bem na parte de cima, bem como as narinas. Eles podem nadar quase sem ser observados, tipo o jacaré que a gente quase não vê. Então esse cliente encontrou na sua propriedade rural esse filhotinho machucado, ferido, machucado na pata. Era bem filhote ainda. Nós fizemos um tratamento, ele estava com a pata com a luxação muito severa no membro anterior e ficou com a perna dura. Aí nós fizemos um tratamento, foi feito fisioterapia, colocamos tala e ele acabou se recuperando. Como eles têm essa propriedade rural e tem um açude próximo à casa, o bichinho ficou próximo à casa, ficou convivendo no pátio e tendo acesso livremente ao açude. Para a surpresa deles, ao passar do tempo, veio se aproximando outras capivaras e hoje já tem umas três ou quatro que estão aparecendo ali próximo à residência. Sendo que esse filhote e mais outro que apareceu lá também, já estão inclusive convivendo com os cães que a família tem na propriedade rural. Eu acho uma coisa muito interessante, essa harmonia que tem na natureza quando eles têm chance de conviver com outros animais, recebendo carinho, recebendo uma boa alimentação, são coisas fantásticas que acontecem com muita frequência e às vezes a gente não divulga, né? Porque eu acho que é uma coisa comum, mas eu gosto de registrar para vocês verem a importância da preservação das espécies e principalmente da capivara, que é um animal que é muito procurado por caçadores. O maior predador das capivaras é a onça e o puma e como quase não existe mais na face da terra esses predadores, principalmente na nossa região, então o maior predador que existe é que é o homem. Mas as capivaras estão se reproduzindo muito, elas não estão ameaçadas de extinção e na nossa região, graças a Deus, tem muita capivara e às vezes o excesso também pode ser até prejudicial para as lavouras. Então, só quero registrar esse fato desse cidadão que teve o trabalho de recolher o animal, trazer até a clínica, fazer a medicação e que recebeu em troca essa alegria de poder ver esses animais livres da natureza, próximo à sua residência e convivendo com seus cães da fazenda e recebendo carinho, inclusive, até dos proprietários. Até a próxima!